Olá, tudo bem? Eu sou o Anderson Rei. Vou ensinar a você mais uma dica aqui interessante. Nós estamos aqui diante de uma pequena câmera frigorífica, uma mini câmera frigorífica, que o motor está lá em cima. Mas muita gente me pergunta nos comentários como regular a temperatura desse controlador aqui. É o TC... grava aqui. TC900, tá? Ele tem uma regulagem de temperatura que você pode programar ele para desligar com 4 graus, 4 negativos, 4 positivos, 5 negativos, tanto faz. É o TC900R, tá? Como é que regula a temperatura dele? Eu vou explicar para você como é que regula a temperatura dele. Primeiro, você vai ver que aqui, ó, tem um botão escrito set, é o set point. Aqui tem um botão para cima e outro para baixo, tá? Para regular a temperatura é o seguinte. Primeiro, deixa eu explicar. Essa bolinha vermelha aqui acesa é sinal que é o compressor que está ligado. E esse fans é sinal que os ventiladores de dentro do evaporador estão ligados. Quando esse último aqui, esse outro está ligado, the front, ele significa degelo, está estado de degelo, tá? O que você vai fazer? Esses aparelhos, de vez em quando, tem uns que estão configurados com senha, mas a maioria sem senha. Tá? Senha 1, 2, 3. Mas quando está sem senha, a maioria, você vai fazer o seguinte, para regular a temperatura. Você vai apertar e segurar aqui o botão do meio, ó, por alguns segundos. 1, 2, 3, ó. Aí apareceu 7, você solta. Pronto. Esse número que apareceu é a temperatura que ele está programada para gelar. Ou seja, quando chegar nessa temperatura, 4 negativo, aí ele volta a desligar e quando diminui muito, ele volta a ligar novamente. Eu vou ligar aqui porque ele voltou para o estado normal. Apertar, segurar, botão 7, soltar, pronto. Aí você regula. Você quer mais frio? Então você bota para baixo, ó. Mais frio. Vai apertando, ó. 5 negativo, 6 negativo e aí por diante. O que a gente quer aqui é 4 negativo, só para resfriar bem água de coco. Aí você espera alguns segundos, então aperta aqui, ó. Pronto. Já ficou gravado para ele chegar no máximo até 4 negativo. Tá bom?